Fábio, boa tarde. Leandro Rabello, W Sports. Bem-vindo. Gostaria... Você vem da Ponte Preta, fez um campeonato complicado, escapou na última rodada do rebaixamento. O que dá para tirar de lição desse campeonato? O clima no Botafogo é falado em acesso, em coisas maiores, mas você pode acrescentar muito no sentido de o que tirar de lição para não acontecer com o Botafogo, o que aconteceu com a Ponte? Primeiramente, boa tarde. Olha, vou responder a sua pergunta, mas já adiantando que o nosso foco aqui, a nossa conversa de início é sempre o Campeonato Paulista, a gente está focado no Campeonato Paulista, primeiramente, mais a Série B, a gente sabe que é um campeonato muito equilibrado, onde você, se você não conseguir manter ali um nível de jogo, sequências de derrotas, que foi o que aconteceu com a gente na Ponte. Claro que tinham muitas outras coisas ali, extracampo, que acabam influenciando, mas acho que isso conta muito. A gente não fez um campeonato ali nivelado, nem para brigar ali na parte do meio da tabela, que era o mínimo que a gente poderia ter feito. Como você falou, a gente escapou na última rodada, mas, como eu falei, o nosso foco primeiro aqui é o Campeonato Paulista, e é isso que vem sendo conversado ali dentro do vestiário. Fábio, boa tarde. Reginaldo Decares, do Tati Sports. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Fábio, eu queria que você passasse para o torcedor botafoguense, como você chega para o Botafogo, como está fisicamente, e se você participou desses dois jogos treinos contra a Catanduva e também contra o Noroeste de Bauru. E falasse um pouquinho do seu desempenho, quisesse falar um pouquinho do time também em geral. Boa tarde. Cara, fisicamente a gente vem melhorando a cada dia. Claro que a gente sai de férias, a gente faz alguns treinos para não ficar parado, mas quando chega aqui o ritmo é totalmente outro. Os jogos treinos a gente faz, e isso já é a comissão sabendo disso tudo, que a gente vai fazer os jogos treinos, é um pouco mais cansado do que essas outras equipes que vêm jogar, então, aprimorando a parte física primeiro. Mas acredito que a gente já teve evolução do primeiro para o segundo jogo treino, e vai acontecendo o entrosamento, vai acontecendo uma melhora da parte física, então, eu tenho certeza que a gente só tem a melhorar nos próximos dias de treino, se acontecer algum outro jogo treino, acredito que a gente vai estar bem melhor fisicamente, mais entrosado, então, acredito que para o dia 20 a gente vai estar bem preparado. Fábio, boa tarde. Gilmar Aguiar, Caôito Ribeirão Preto, atleta jovem, é Paulo, 32 anos, completados há cinco dias atrás, é praticamente, Botafogo enfrenta no primeiro jogo o Santos, o Santos que vem, que tem que dar aí uma satisfação aos seus torcedores, é um jogo que se acredita um jogo complicado, acredita que Botafogo já está, pelo menos, 80%, 90%, bem preparado para enfrentar esse primeiro jogo? Olha, como eu falei, a gente vem melhorando a cada dia, mas também está bem próximo do jogo, já dia 20, então, a gente está se preparando forte, está se preparando bem, mas a gente já está em um nível bom. Em relação ao Santos, claro que é um jogo difícil, um time grande, apesar do rebaixamento deles, eles fizeram ótimas contratações com jogadores de nome, jogadores experientes, então, acredito que vai ser um jogo bem complicado, mas o Campeonato Paulista, a gente não pode ficar escolhendo muito adversário, é um campeonato muito rápido, onde, se vacilar um pouco ali, você vai ver que já está no meio, já está para o fim do campeonato, então, a gente tem que começar o campeonato muito bem, a gente espera começar vencendo aqui dentro de casa. Fábio, primeiramente, seja bem-vindo ao Botafogo, espero que 2024 seja um ano muito bom para você. Você é um cara bastante experiente, já rodado, passou por diversos clubes, várias equipes diferentes, de grande porte no Brasil, e chega para o Botafogo para ser um líder do sistema defensivo. O Botafogo, no ano passado, teve um pouco de dificuldade, muitas trocas e uma média de idade um pouquinho mais baixa. Como é que você está encarando essa responsabilidade de comandar o setor defensivo do Botafogo em 2024? Boa tarde. Cara, uma responsabilidade boa, como você falou, já passei por algumas equipes, então, a gente já vai ficando um pouco mais calejado com algumas coisas, a gente já vai indo pelos atalhos e, como eu falei, é uma responsabilidade boa, é algo bom você poder comandar ali, você poder conversar e falar com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de experiência. Mas acredito que não só eu, mas também teve outros jogadores experientes que vão poder ajudar, os dois goleiros experientes, o Bernardo também é um cara já rodado, então, acredito que esse entrosamento ali da parte defensiva vai ser bom para o Botafogo todo. Fábio, como foi o contato com o Paulo Gomes e se você já trabalhou anteriormente com treinadores de fora do país? Cara, não trabalhei. O Paulo, ele, nas férias, quando surgiu o interesse, o Paulo acabou me ligando, a gente bateu um papo, eu estava na minha cidade, estava em casa de férias, a gente bateu um papo, conversou, ele me falou sobre o projeto do Botafogo, tudo o que eles estavam esperando para esse ano, então, isso também contou um pouco na minha vinda para cá, claro que dá uma confiança muito maior para o jogador quando tem esse bate-papo com o treinador, então, o meu primeiro contato com ele foi esse, uma ligação nas férias, e depois, chegando aqui, pude conhecer pessoalmente e ver o cara bacana, o cara profissional que ele é, e o excelente treinador que ele é também, no dia a dia, e a gente está acompanhando isso. Fábio, queria que você falasse um pouquinho da estrutura do Botafogo, o que você encontrou em Ribeirão Preto. Olha, quando o jogador procura ir para algum clube, ele tira várias informações, assim, quando o clube vai contratar um jogador, também tira informações, então, perguntei para alguns atletas sobre o Botafogo, e tive sempre boas referências. O que o jogador procura é ter uma, primeiramente, é ter uma estabilidade, um lugar que você recebe em dia, um lugar que honrem com o seu contrato, e isso o Botafogo sempre fez, tive boas informações, e a estrutura, eles fornecem o que o jogador precisa. Claro que não tem nada de luxo, como a gente vê em um Flamengo, em um Palmeiras, mas a gente tem todo o suporte que a gente precisa aqui para fazer o nosso trabalho. Então, espero que a gente possa, dentro de campo, mostrar todo o nosso trabalho e devolver tudo o que o Botafogo nos proporciona, a gente possa conseguir bons resultados e fazer um bom campeonato também. Fabio, no plano tático, caso você venha a ser titular, no início da competição, jogar com três zagueiros, jogar no padrão, com os quatro homens ali atrás, sente alguma dificuldade? Caso o Paulo necessite de três zagueiros, você também estaria à disposição para trabalhar nesse sistema? Estaria. Foi até uma das coisas que o Paulo conversou comigo, nas férias. Não vai ter nada definido, mas claro que são variações que acontecem dentro do jogo, então ele perguntou sobre essa questão, e eu já joguei assim, no Goiás já joguei dessa forma, na própria Ponte Preta joguei alguns jogos assim, então falei para ele, passei para ele que se ele precisasse jogar com esses três zagueiros, eu já tinha feito essa função e que eu poderia fazer essa função novamente aqui com ele. Fabio, falando um pouquinho sobre as suas características, queria que você contasse para o torcedor como é que você joga, eu tenho acompanhado alguns treinamentos, vejo que você é um cara que tem um bom lançamento, que tem uma qualidade de passe, e o Paulo Gomes, pelo que a gente percebe, tem esse apreço pela saída rápida, pelo bom passe, fala um pouquinho sobre isso. Cara, como eu falei, ele vai ficando um pouco mais experiente, a gente vai indo um pouco mais pelos atalhos, então, hoje conta muito a parte tática no futebol, então, tem que ter aquele entrosamento, aquela situação da linha defensiva, então, como você falou, o Paulo exige muito isso, a saída de bola desde lá de trás, dos zagueiros, é uma qualidade que eu tenho de estar saindo jogando e que hoje é necessária no futebol também, então, eu, como o Bernardo, os outros meninos ali, os outros zagueiros, o Lucas, o João, é uma coisa que o Paulo vem pegando bastante no nosso pé para a gente estar aprimorando cada dia, então, acho que esse é um dos pontos fortes, além do que o zagueiro precisa ter, uma bola aérea, uma marcação forte, acho que essa saída de bola aí pode ser um ponto positivo também.